Um recorde de públicos, as quebrancadas todas lotadas, camarotes, a nossa praça de alimentação e vindo para a arena, as modalidades, rodeio em touros, carneiros, três tambores, sucesso total, viu? Nós tivemos aqui grandes nomes falando dos três tambores, Maria Eduarda que foi a nossa campeã, a Marisol Vazquez, também as duas irmãs da Marquió que se classificaram, ou seja, deram um show dentro da arena, a premiação foi altíssima, então isso atrai as competidoras e o público vê um show dentro da arena, então o resumo disso aí tudo foi simplesmente sensacional. Bom, e é importante a gente explicar um pouco para os nossos telespectadores sobre a modalidade dos três tambores, né Daniel? Exatamente, ela consiste em trazer para dentro da arena um conjunto, né? Onde na nossa classificatória passaram-se 88 conjuntos dentro da categoria feminino, classificando apenas 10. Então nós tivemos atletas que correram com três animais na classificatória, podendo se classificar somente com o menor tempo. Na categoria menino, crianças até 12 anos, uso do capacete é obrigatório e a regra é simples, derrubou um tambor, cinco segundos, o tempo é aferido por um fotocélula e o show é o que vocês viram dentro da arena. Bom, e é importante a gente mencionar também o cuidado que essa modalidade, não como as outras também, tem com o animal, também é feita uma fiscalização no final da prova. Exatamente, você viu que nós temos um juiz e ele vai julgar o que ali? O sangue, sangramento que às vezes pode acontecer da espora, pegar, se isso acontecer ela é desclassificada. Então tem que ter um zelo em cima disso aí, também os bons tratos dentro e fora da arena, na área de camping, água limpa, alimentação, sombra para os animais, bons tratos também aqui em Alto Garças. Bom, para fechar, foi um sucesso então, aqui no Quinto Rodeio Show Cultural, a modalidade dos três tambores. Um sucesso total, simplesmente demais, Aras Almeida Rezende, juntamente com a Prefeitura Municipal de Alto Garças, Maicon Salles Rodeio, Rebouças, estão de parabéns, trazendo a modalidade, brilhantando esse show de arena para mais um grande rodeio no estado do Mato Grosso. Um abraço a vocês aí. Um abraço a vocês.